Ui ui ui, solda o quinze meu filho, venha para a pisadinha do quinze meu povo, é quinze, é quinze, quinze Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo, tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho, vou direto sem atalho, é quinze pra ganhar A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze Tá, tá, chovendo o bóco, vem daqui, vem da colar, que vem de todo lugar Quinze é trabalho forte, quinze é a nossa sorte na mão de um trabalhador Tem uma história, um estilo de vencedor A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo, tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho, vou direto sem atalho, é quinze pra ganhar A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze Tá, tá, chovendo o bóco, vem daqui, vem da colar, que vem de todo lugar Quinze é trabalho forte, quinze é a nossa sorte na mão de um trabalhador Tem uma história, um estilo de vencedor Ui, ui, ui Solda o quinze, meu filho Venha para a pisadinha do quinze, meu povo É quinze, é quinze, quinze Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo, tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho, vou direto sem atalho, é quinze pra ganhar A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze Tá, tá, chovendo o bóco, vem daqui, vem da colar, que vem de todo lugar Quinze é trabalho forte, quinze é a nossa sorte na mão de um trabalhador Tem uma história, um estilo de vencedor A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo, tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho, vou direto sem atalho, é quinze pra ganhar A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze A pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze, a pisadinha é quinze, quinze Tá, tá, chovendo o bóco, vem daqui, vem da colar, que vem de todo lugar Quinze é trabalho forte, quinze é a nossa sorte na mão de um trabalhador Tem uma história, um estilo de vencedor São domingos, não te esquece, Zé Apesar do tempo que passou A cidade não perdeu a esperança Nosso povo te recebe, sim, senhor E esse povo sente falta do trabalho Do seu carinho e compromisso com o amor É por isso que o povo não te esquece Zé quinze, Zé da folha não mudou Volta Zé São domingos, te espera Zé Volta Zé A esperança ainda está de pé Volta Zé A cidade te espera Zé Volta amigo Nosso povo vai votar contigo Zé da folha é amigo desse povo Da cidade e do campo também Zé trabalha o Zé prefeito, Zé de novo Experiência e coragem ele tem O Zé Carlos entra com a juventude Zé da folha é por vontade e ação E o povo entra com a atitude Volta quinze, Zé da folha nessa eleição Volta Zé Volta amigo Nosso povo vai votar contigo Volta Zé Volta Zé São domingos, te espera Zé Volta Zé Volta Zé Volta Zé Volta Zé A cidade te espera Zé Volta amigo Nosso povo vai votar contigo São domingos, não te esquece Zé Apesar do tempo que passou A cidade não perdeu a esperança, nosso povo te recebe esse senhor E esse povo sente falta do trabalho, do seu carinho e compromisso com o amor É por isso que o povo não te esquece, Zé 15, Zé da Folha não mudou Volta Zé, São Domingos te espera Zé Volta Zé, a esperança ainda está de pé Volta Zé, a cidade te espera Zé Volta amigo, nosso povo vai votar contigo Zé da Folha é amigo desse povo, da cidade e do campo também Zé trabalha, Zé prefeito, Zé de novo, experiência e coragem ele tem Zé Carlos entra com a juventude, Zé da Folha com vontade e ação E o povo entra com a atitude, volta 15 com amor no coração Volta 15, Zé da Folha nessa eleição Volta Zé, São Domingos te espera Zé Volta Zé, a esperança ainda está de pé Volta Zé, a cidade te espera Zé Ainda está de pé Volta Zé, a cidade te espera Zé Volta amigo, nosso povo vai votar contigo